E aí galera, tudo bem com vocês? Galera, nesse vídeo eu vou estar jogando aqui a primeira do dia E eu mudei minhas habilidades galera, eu coloquei a capela Eu coloquei a capela e o cami, pra poder ficar mais fácil de subir ponto aqui na solo Porque eu agora tô ficando até com um tempinho mais no gás Porque eu só tô rushando mesmo com 10 vivos Então eu tô colocando essa habilidade aqui pra poder facilitar Porque antes eu tava jogando só de habilidade de rush Como vocês viram lá no vídeo da uma estrela e no mestre no primeiro dia Eu tava usando aquelas mesmas habilidades até hoje, jogando do qualquer modo Eu tava jogando só com aquela habilidade de rush Agora que eu mudei e decidi colocar essas habilidades aqui de gás Essa habilidade aqui é pra poder ficar no gás Pra poder facilitar mais Mas eu não ligo não galera, pode falar aí que eu tô camperando Porque eu tô camperando mesmo, eu só vou rushar com 10 vivos Essa temporada aqui galera, eu vou conseguir pegar esse banner Eu tô confiante Eu tô subindo meio devagar, mas ainda tá na... Essa aqui eu acho que é a segunda... Segunda semana de temporada, mas não completou nem duas semanas ainda E eu já tô... Com bastante ponto já galera Eu agora tô meio lerdinho Mas no dia que eu estou postando esse vídeo aqui galera Eu já estou com muito mais ponto Do que o vídeo mostra Eu já tô com mais ponto Eu acho que eu já tô com cento e poucos pontos na frente É galera, eu já tô com cento e poucos pontos na frente já Mas ainda eu tô nos 4 mil galera Tô rumo a 3 estrelas galera Vamos ir até 5.200 Eu vou pegar aqui a minha primeira kill Porque o cara tá vindo correndo não sei por causa de que Será que tem cara ali na frente? Vou lutear ele, mas... Sei lá, eu acho que não tinha ninguém não Eu acho que ele só tava correndo mesmo Acho que ele tava correndo pro morro Eu ia tacar um joe aqui, mas nem vou tacar já não Acho que não tem ninguém Vou pegar 100p40 aqui Vou pegar munição também Eu não tô querendo pegar muita munição não Porque eu tô sem paloma galera Eu tive que tirar minha paloma que eu nunca tiro Vai fazer o que né? Eu tô jogando meio muito de barret também Essa partida aqui eu acho que é a única que eu não achei uma barret ainda E aí galera, eu tô dando cada 560 no crânio Tô dando muito capa de baixo velho Minha taxa na solo tá 40 ainda Desde o primeiro dia de temporada minha taxa tá 40 Galera, agora eu vou fazer aquele loot meio básico no gás aqui mesmo E depois quando dá 10 vivos eu já vou tá indo pegando safe Porque tá com 20 vivos ainda E esse aqui já é o segundo gás Tá meio difícil Vai fazer o que né? Já acabou o gel Comprar uma mochila A3 Galera, toda hora eu compro mochila A3 Porque tá difícil de achar ela e sem paloma Eu não sou acostumado galera, jogar sem paloma Pra mim é muito difícil jogar sem paloma Eu não sei se é isso pra vocês se é fácil Porque vai ver vocês aí, nem usam esses personagens Mas eu galera, desde sempre joguei de paloma Nunca tirei a paloma na vida Tirei só agora Nessa temporada Essa aqui é a primeira temporada que eu tiro a paloma Então eu não consigo não galera Eu tenho que usar paloma de um jeito de outro Mas agora Ih, tem cara aqui Ele ali Eu não vou atirar nele não Porque eu não sou burro Eu tô no gás Esse gás aqui vai doer Vai tirar bastante dano O cara já tá na safe Eu vou pegar minha safe pela esquerda aqui Vou deixar esse cara pra lá Talvez depois eu pego aqui o dele ainda lá na frente Vai pra cá Agora eu vou deixar ele passar direto Eu vou tá pegando minha safe aqui de boa Galera Nessa temporada aqui galera Eu tô querendo pegar o meu banner E na temporada que vem Eu tô querendo Joga campeonato Eu vou começar jogando alguns campeonatos Vou montar uma line Pra poder jogar campeonato Uma line boa mesmo E eu quero o banner desafiante Só pra poder ficar usando mesmo Porque eu quero muito esse banner Vai dar pra poder fazer vários vídeos Usando o banner desafiante Eu vou pegar o banner Só pra poder fazer mais vídeos Que com aquele banner lá Tem como eu fazer bastante coisa E eu vou pegar ele Se eu pegar esse banner galera Aí eu vou fazer os vídeos Aí vocês vão ver Que tipo de vídeo que eu tô falando E é muito legal galera Esse tipo de vídeo que eu tô falando Mas eu só vou Falar pra vocês qual é o tipo de vídeo Se eu pegar o banner Vou me esforçar galera Pra pegar o banner Eu tava subindo meio lerdo Que eu tava perdendo bastante pontos Mas agora eu voltei a subir rápido galera Já tô quase com 5 mil pontos O Diego e a guilda aqui Já tá com 5 mil pontos E olha que eu tava com mais pontos que ele Eu tava com 1k de pontos na frente do Diego O Diego já tá com 5.100 Mas eu vou alcançar ele de novo Eu acho que Em dois dias eu pego esses 5 mil pontos E aí eu já vou tentar buscar A terceira estrela Que é 5.200 Vou meter um rush nesse cara aqui Pega mais uma aqui Ai desgrama O cara tava atrás já hein Mano agora foi ver que eu fiz merda A safe tá embaixo Eu tô em cima da ponte Eu ainda tenho esse cara pra atrapalhar Caraca Eu jurava que eu tirei a passar ali velho Ah não passa não Aí Vou pegar a safe Eita Ui Cara lá de baixo ainda me atrapalhando aqui Agora já era mano Não não dá pra sair ainda Mas tem que sair rápido Vou só distrair aquele cara ali Fazer tacão gelzinho Pronto agora dá pra me sair daqui Agora dá pra me pegar a safe Aí tem cara na safe Aí galera eu acho que aqui já era já Não tem como sair mais não Porque se aquele cara ali continuar marcando Mas acho que ele correu Acho que ele correu Tem como sair sim Não é que o PES tá ali ainda mano O cara conseguiu pegar minha kill ainda É galera Mas esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram deixa o like E compartilha aí com seus amigos Até o próximo vídeo galera E fui Transcrição e Legendas por Quintal